Um imóvel no bairro Narciso Sunhê, com sala e lareira, e outro com três dormitórios e jardim, são as ofertas desta semana da Vildimóveis. Estamos no bairro Narciso Sunhê e o Danúbio da Vildimóveis nos mostra esta casa. O que a gente pode destacar? Vamos destacar em primeiro lugar o próprio bairro, pelo seu desenvolvimento imobiliário. Bairro tranquilo? Tranquilo, sem problema nenhum. Facilidade de acesso? Sim, nós temos aqui a duas quadras e meia do asfalto da Avenida Espanha, nós estamos pertinho do Bajé Tênis Clube e estamos do lado da hidráulica. Perfeito, uma zona tranquila, portanto. O que a gente pode destacar do imóvel em si? O imóvel é um ótimo imóvel, um imóvel novo, nunca habitado. Nós temos na sua configuração uma sala com lareira, temos uma circulação, dois dormitórios, um banheiro social e mais uma suíte. Temos uma boa cozinha de bom tamanho, temos uma garagem com acesso direto para o pátio. E o pátio bacana também, bem grande. Sim, o pátio, o terreno total é 10 por 30, ou seja, 300 metros quadrados. A casa são 90 metros quadrados, então o restante é o pátio todo murado, pode-se fazer qualquer tipo de construção. Outra coisa que nós temos que destacar nesse imóvel, Falcão, é a posição solar. Ela tem uma posição solar muito interessante, os fundos ela é leste, pega a parte de solo na manhã e a tarde é frente o oeste. Os quartos têm boa iluminação? Todos eles com iluminação, tanto de tarde como pela manhã. E tenho certeza, pelo preço do imóvel, que é um preço acessível, Quanto é? Fiquei curioso. 170 mil reais. Está dentro do mercado de Bajé, sem dúvida alguma. É um imóvel que vale o que está se pedindo. E papelada, tudo em dia, tudo certinho, é fácil a negociação? Fácil, fácil. Está tudo em dia, pode se financiar em qualquer agente financeiro, sem problema nenhum. Perfeito, obrigado Danúbio. Esta foi a primeira oferta da Vila de Imóveis desta semana.